Zezé Confiançudo Joga, foi Joga 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 Bora Porquê, mano? Porquê? Escolhe uma consequência contra a canela Tirou a carta Põe, vou pegar nas meninas todas a mar empresa Põe, manda a lavar um panela qualquer Não, dizem , manda orthina Para o Cabalinho, para o Cabalinho de Cavaleiro Eu tenho que fazer de Cavalinho, e a Carlinho de Cavaleiro Ele é de cavalo e caminho de cavalo. Ele leva-a daqui até onde ela quiser isto. A Fred? A Fred? Ele é de cavalo e tem que levar a Raquel onde vai acontecer isto. É mais leve. Sim, sim, também acho que é gira. Eu acho que essa gira. Qual é que? Ele faz de cavalo e tem que levar a Raquel onde ela quiser isto. Mas assim, mas assim. Mas acaba de joelho de homem. Ela é leve. Fez, fez, fez. O que quer uma coisa mais puxar? Leva-vos-a-dos-péis no chão. Vai-vos-a-dos-péis no chão. Não, não, não. Vai ter que dançar uma balsa com o Chico. Ah, vai. O Chico está lá. O Chico está lá. Vai ter que dançar uma dança sensual com o Chico. Se puderem pôr uma música assim. Tem que, olha, cruzar a perninha um com o outro e ir abaixo e ir acima, meu irmão. Dança sensual. Uma Kizombada. Pode ser, amigo. Uma Kizombadinha. Uma Kizombadinha. Uma Kizombadinha. Vai ser mais vontade de ser juízo. Vai... Dançando lambada. E dançando lambada. Tchau, tchau, tchau.